Fala aí turminha, beleza? Hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu estou aqui com o meu amigo Kalil Chaneck, vulgarmente conhecido como o Homem Bomba das leveduras, isso você não sabe, mas isso é o teu amigo aí nos grupos do WhatsApp, o DeepTube do grupo do WhatsApp, fala que o que é o Homem Bomba das leveduras. O Kalil é um dos sócios lá da InisLab Biotecnologia, que tem proporcionado aí o prazer das nossas leveduras líquidas, está promovendo uma revolução aí no cenário cervejeiro caseiro brasileiro, nós embarcamos de cabeça nessa proposta, nessa ideia. Então hoje a nossa ideia é que ele dava para o São Paulo aí, parece que a patroa dele fica por aqui, então a gente resolveu bater um bate-papo, tomar uma cervejinha e trouxe umas cervejas aí, cara, vai vendo a cerveja do cara, 12% de ABV, parece o óleo de caminhão daqueles usados, bem bruto mesmo. Trouxe mais uns aí para a gente tomar, não vão nem tomar minhas porcaria da minha cerveja, tomar só cerveja dele, né? E a gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre levedura, principalmente, sobre leveduras, né? Falar um pouco da empresa dele. Então vamos lá, Kalil. Quem é Kalilma Jaralep? Ah, primeiro eu queria agradecer aqui o Hélio, né? Toda essa força aí que ele está dando. É, evolucionar você sozinho não, tem a nossa empresa também, o Hélio, tem participado bastante, ajudado aí na distribuição. Bom, então vamos lá, falar um pouco, né? Primeiro, eu comecei, tive contato com cerveja artesanal, 2011. Vou deixando mais perto de você, que você está falando meio baixinho, beleza? Tá. Pode falar, continuei. Então, tive o primeiro contato com cerveja artesanal, 2011. Foi um ano que eu morei fora, morei nos Estados Unidos. Aí lá a gente sabe como é o mercado, né? Peraí, 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 peraí. E o começo, onde você está? Como é que eu estou mesmo? Você tomou contato com a cerveja? Sim, tive contato com a cerveja, o primeiro contato com cerveja artesanal foi em 2011. Já tinha tomadas adicionais, né? Mas não achava aquelas coisas, não, até hoje não achava, né? Não achava coisas que cativam tudo. E aí, 2011, morei nos Estados Unidos, estava fazendo intercâmbio, eu sou engenheiro químico, aí no meu último ano eu fui, porque eu moro lá. E aí comecei a conhecer lá, tem uma variedade gigantesca. E... Bom, aí vi que era um negócio diferente, que agradava. Daí voltei para o Brasil, comecei a fazer, no final de 2011 eu comecei a fazer, e fazer cerveja em casa, né? Porque era muito difícil conseguir insumo, conseguir panela, fúlfá, etc. Qual é o senhor? Eu sou em 2011, 2011. Bom, quando o senhor voltou para casa? É, 2011 lembra, eu sou em 2011 e 2011, 2011. Eu e meu irmão, começou a fazer e tal. E lá vi o que, não tinha muito segredo, não tinha tempo fazendo desde então. E aí, bom, eu sou engenheiro químico, né? E aí eu entrei no mestrado lá na UFRJ, lá no Rio, em 2014. E aí, você entra no mestrado, você tem que escolher um tema, né? Para você estudar. E aí lá tem uma área forte de bioprocesso, o professor Tito, o canal abraço para o professor Tito, o meu orientador e o professor Zé Carlos. E aí a gente começou, aí eu tive essa ideia de estudar a cerveja. Vamos fazer alguma coisa. Já tinha mais coisa artesanal que no Brasil, né? Em 2014 já tinha bastante cervejaria. Olha, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que seja útil, né? Que o pessoal possa usar. Tem muita pesquisa que não fica ali, naquela, né? Muito teórica, não tem aplicação. Não, vamos fazer alguma coisa mais aplicada. E aí, comecei a estudar. E foi quando eu conheci também a minha sócia, a Mônica, que ela é bióloga, também fez mestrado lá no Rio. E conheci ela, trabalhava no mesmo laboratório. E a gente começou, ao longo do meu mestrado, trabalhar com levedura. E a gente viajava para fora, conseguia levedura, trazia de garrafa, pegava, pegava a da jabuticaba também, tem mais algumas que a gente pegou aí. Pegou de jabuticaba em Minas, é isso? Em Minas. Pegando de Minas. E aí, quando a gente se deu conta, tinha mais de 100 cepas no banco de levedura lá. E daí, para montar a empresa, foi um pulo. Já se tocou que tinha isso tudo, que tinha uma diversidade gigantesca, que podia agregar muito para a cervejaria, para os servidores caseiros brasileiros. Coisa que não tem disponível no mercado aqui. Então, a gente pesquisou, não, agora a gente tem que fazer um produto que seja bom e barato. Porque é complicado. Você vai fazer uma braçagem que o custo da levedura fica mais metade do custo total da braçagem. É biado. Quando a gente vai fazer um braçagem com levedura líquida, geralmente é assim. Aliás, eu tenho esse sentimento de que a gente, quando vai fazer cerveja, eu falo a gente porque eu me considero um cara bem iniciante. Você fica com receio, né, cara? Eu acho que a maior parte dos servidores caseiros fica com receio. Primeiro, fala assim, pô, o trem está vivo. O outro também está, né? Desde o saquinho lá. Mas acho que isso aqui é mais vivo que o outro, sei lá. Já fica com receio de fazer alguma merda quando você pega o frasquinho da levedura. Depois, é caro. Então, você vai fazer uma cerveja de alta complexidade, tudo bem, né? A levedura é mais cara. Agora, você vai fazer uma cerveja mais leve, a levedura é metade do preço. E aí eu acho que o pessoal fica muito incêndio. Tem um desconhecimento também, né? Porque a leofilizada é bem mais presente do que as líquidas. Eu acho que a nossa indústria de levedura líquida, não estou aqui menosprezando ninguém, não. Estou fazendo uma crítica construtiva. A gente é incompetente. de mostrar suas qualidades para o caseiro. A gente acha que fica... O caseiro conhece aquilo ali e a gente não faz muito esforço, assim, de ensinar para o cara perder o medo. E, opa, vou comprar esse aqui, vou pagar um pouco mais caro, sei lá. Ou, no nosso caso, paga até mais barato, bem mais barato. Pois é. E pega algo melhor, né? É, e você falou também, foi uma dificuldade que eu também, sou cerveja desde 2011, né? Então, assim, é uma atividade que eu sempre tinha também, porque a questão do preço também me afetava. eu falava, cara, eu vou pagar metade do preço só em levedura, numa cerveja, você pula mais leve. Então, eu também, até então, não tinha usado, porque, né, não via a necessidade, assim, e também o preço realmente descontivava muito. e eu acho que é um fator limitante também para o pessoal, né? Descontivava muito mesmo. E aí a gente começou a fazer, então, voltando um pouco a história da empresa, aí eu com a Mônica, a gente começou a fazer, não, vamos desenvolver um produto, então, que seja economicamente viável, né? Que não caia nessa mesma questão. E aí a gente começou, teve o apoio da Universidade, lá do Programa de Engenharia Química, da COPE, e a gente começou a fazer umas pesquisas para otimizar em termos financeiros, né? Otimizar o preço do produto, claro, mantendo a qualidade, que é uma coisa que o laboratório permitia a gente ter esse controle. É um laboratório muito bem equipado, que a gente poderia poder usar. É um laboratório de primeiro mundo, né, cara? Primeiro mundo, primeiro mundo. Tudo que tem de melhor, de equipamento, tem ali, né? Com certeza. Impressionante, né? E aí a gente chegou num produto final, que é o que está aí. São essas cepas aí que estão no mercado. Mas quantas cepas você tem? Assim, que você comercializa, vai. A gente comercializa cerca de 23, de 23 a 25 cepas. A gente está sempre procurando... Bom, acho que começou agora a comercializar para caseiro, né? Tem alguns meses. Embora já tenha desde 2014 que a gente faça pesquisa, testando com cervejarias e tudo. O que a gente liberou para caseiro foi agora, em julho, mais ou menos, né? Então tem a gente que já fazia para levar para a cervejaria. Para a cervejaria, já fazia. E também, assim, muito de pesquisa, do pessoal ajudar em uma cervejaria que a gente acaba conhecendo, né? Na amizade, o pessoal usa. E se interessa também, porque até também para cervejaria é difícil ter um produto um pouco diferente, né? A questão de... Seja frete, seja tempo de prateleira. Muita coisa influencia. E aí a gente começou... Agora tem essas 23, 25, a gente está lançando mais algumas. E a gente pretende lançar algumas sazonais. Que legal. Então a cada três meses, deixar uma lá que a gente muda. Ou uma ou duas que a gente vai trocando. Que legal. Também tem a possibilidade de fazer algumas parcerias, liberar círculos exclusivos. Algumas cervejarias já fazem isso. Eu tenho uns amigos lá do sul, né, cara? Pessoal lá do Pará e tal. A gente faz parte de uns grupos aí. Uns grupos meio mal educados aí, a gente faz parte. E os caras gostam de fazer cervejazeira, bicho. Você tem umas pretas lá também. Pois é, tem um preta. Logo vamos lançar o Lacto. É, o Lacto tem que estar cobrando. O Lacto tem que estar em fase final. Porque a bactéria é um pouco... É isso aí, Lobinho. Os meus amigos Lobinho, Wesley e o Eric, que são os caras das Sours lá. Eles até vão agora, só dando uma notícia aqui, talvez em primeira mão para a maior parte de vocês. Nós vamos estar presente lá no evento, no segundo encontro no Algo da Confraria Cinergias do Brasil. A Estilab é parceira no evento. E se tudo correr bem, vamos ser parceiros da confraria aí, no decorrer dos próximos anos. E a gente está levando lá. O Ed e o Eric mandaram a mensagem para mim lá. Pô, Ed, não rola lá umas pretas? Eu falei, rola lá. Vamos, vamos, vamos. Só o Lacto ainda que não está pronto. Não, até não. Porque é um pouco diferente a gente está acostumado. Então, a gente preferiu se comprar. Para consolidar a parte de pesquisa e garantir o produto bom. Mas os pretas já estão no mercado. E aí está rodando. O que você pensa do mercado de caras em Brasil, cara? O que você tem em vista? O que você tem... Cara, tem... É um mercado que tem evoluído muito. Tanto em termos de número como qualidade. Eu sou de Franca. O nosso laboratório, a parte de produção, tem Franca. E lá a gente já teve dois encontros de cervejeiros caseiros esse ano. E, cara, assim, é nítida a evolução do primeiro para o segundo. Quer ver? Sabe, o pessoal... Porque também só faz cerveja boa quem bebe cerveja boa. É isso. Então, está chegando muita coisa boa agora. Está tendo muita cervejaria nacional boa. Muito, né, cara? E aí fica mais sensível para o pessoal, né? E aí está evoluindo muito a questão de qualidade. E aí também o pessoal procura uma coisa diferente, né? Porque aí o cara... Pô, mas eu uso essa seca aqui, o S05, faço IPA, faço APA, faço não sei o quê. Tudo com ela. Pô, será que não dá para trocar uma aqui? Pô, tem uma específica com o Stout, uma coisa assim? É isso aí, cara. Eu que faço essa pergunta já tem um tempo. Talvez... Eu estou fazendo uma pergunta aqui que eu... Talvez já saiba a resposta. Mas eu tenho certeza que a maior parte do caseiro não tem essa resposta. E deve ficar com essa pergunta na cabeça. Por que eu devo usar a levedura líquida ao invés de usar aquela que eu já conheço do saquinho, cara? Pois é, a gente até... Existiu o ditado, né? Que o cervejeiro não faz a cerveja, faz o moço. Faz a cerveja é a levedura. É isso, é verdade. E a levedura é responsável por uma infinidade de aromas e sabores, né? Presente-se na cerveja no produto final. Então você pega... Claro, tem estilos que vai prevalecer o lucro, tem estilos que vai prevalecer o malte. Mas tem muitos estilos que prevalecem a levedura. E mesmo esses que não prevalecem a levedura, a levedura não pode atropagar. Tem que deixar o outro ingrediente, assim, não sobressair. Então, assim, você vai usar sempre a mesma cepa, cara? Sua cerveja provavelmente vai ter sempre um gosto característico. Sempre a mesma coisa. Então vai ser se você usa a cepa X, seja seca ou seja líquida, tá? Se você usar a mesma líquida também em tudo, sua cerveja vai padronizar para aquilo lá. Então, aí, a nossa ideia é na líquida, porque a seca, o processo para você obter a levedura seca, ele é um pouco caro. Então, tem que ser um negócio viável. Então o pessoal escolhe algumas cepas, uma, duas, três, pode ser muito difícil, não. Eu acho que tem mais de cinco, seis cepas secas. E aí você seca elas e espalha. A líquida não, a líquida você consegue ter uma variedade maior. A gente, no nosso portfólio, a gente tem 23 cepas. Então, se o cara quiser fazer uma com mais população, uma receita base, um de IPA ou alguma outra que o pessoal faça no distalte, e você faça a lá de pira em quatro voltas e põe em quatro fermentos diferentes. Aí o resultado muda, visual, aroma, muda tudo. E você falou assim, que é difícil de fazer e tal, assim, cara. Como é que você faz a levedura, cara? Bota a levedura macho aqui, a levedura firme, a trepada, nasce um monte de levedura. É assim que faz? É a levedura. É lógico que você não vai falar o segredo. O cara não vai falar o segredo que está, mas ainda está montando fábrica, entendeu, galera? A gente é tudo grande garrinho, né? Você pega uma panela aqui e monta um reator de levedura aqui, né? Como é que é o processo? O processo é basicamente assim como o pessoal faz o start em casa. Então tem um meio de cultivo mosto, né, básico. Só que muito mais controlado. Muito mais controlado, com muito mais nutrientes do que no DMN, do que o pessoal geralmente usa. Então a gente, também o resultado desses dois, três anos que a gente ficou pesquisando, para otimizar um meio de cultivo que a levedura cresça bem, e cresça com uma estrutura interna celular dela boa para fermentação, aparelho celular grande, enfim, grossa, tudo de acordo com o que tem que ser, né? E, então é basicamente, põe um start em visão só que mais controlado, questão de serilidade também muito controlado. A gente faz vários testes de pureza nela, microscópio, todo lote antes de sair, meio microscópio, meio de cultivo seletivo, muito coisa de, assim, testes nível internacional que a gente faz para ter um produto bem forte. É, vocês têm, vocês têm, vocês operam legalmente. Sim. Então, vocês têm as licenças, então vocês têm um padrão que vocês têm que seguir. Não é como eu aqui, eu pego, geralmente o cara pega lá, reaproveita a lama, faz a lama, deu o que deu, o cara tem. Você tem sempre uma matriz ali, para você garantir sempre o mesmo resultado final. Aqui vem do banco de cepas, né? O banco de cepas é, ele, hoje ainda está no Rio, a gente ainda tem uma unidade que fica lá no Rio ainda, que a Mônica é descansada. A Mônica é sua soja, né? Mônica, você não conhece, hein? Noi, Mônica. Vamos nos ver, hein? É, vamos arrastar ela aqui. É, é verdade. Ela faz cerveja também ou não? Só bebe? Ela só bebe. Ah, despertinha. Ela é igual a minha mulher, cara. Só bebe. O máximo que a minha mulher faz é moer e dar reclama. Agora tem um novo pra ela, ela não reclama. Ela não reclama. E você gosta de que estilo de cerveja, assim, cara? Cara, eu gosto de cerveja mais extrema, assim. Estava até comentando com você. Eu gosto muito de, olha, uma stout bem forte, mais puxada ou para o torrado, para o café, para o cacau, aí, palminha, né, especiarias que eu só põe. Envejecida também, barril, eu acho que fica bem legal. Gosto de Ipa também, aquela que você parece que está mordendo um pet de louco. E, pô, está tendo muita coisa, assim, agora no mercado, né? Um tanto, aparecendo muita coisa legal, mais incidível. Também belga, uma belga mais alcoólica, uma triple, uma luádia também, bem legal. Inclusive, ficou boa a sua equipe. Eu acho que não ficou igual a que você queria, né? Não ficou, não, mas ficou boa. É que a nossa roupa ficou boa, né? Você é honesta, ficou boa, ficou razoável. Não, ficou boa, ficou boa. Poxa, eu achei que ficou boa, assim, pela primeira vez. Ele está falando da Dark Stronger. E eu estou falando que a Bocajia está o maior educado aqui, mas nós estamos no boteco aqui. Ó, vocês não estão vendo, hein, mas ó. O meu andioquinha frita, umas perpetinhas de carne, um molinho de bacalhau. Aqui tem uma calabrezinha. Vocês estão servidos, vocês vão ter que vir aqui no meu boteco. Isso aqui vem tudo ali do boteco do Batista, um boteco que tem aqui no bairro aqui. O que mais, cara? Muito bom o sinal, hein? Então, boteco, ele é campeão, cara. Você passa assim, você não dá um berréis. Eu não vou falar para o chão mesmo, porque senão depois vai ficar sabendo. Mas é um boteco, assim, o nosso... O único problema é que ele só vende blockbuster. Agora ele está vendendo a Colorado. Mas é, boteco de rua. Então não tem jeito de fugir um pouco disso. A gente ainda vai mudar essa cultura, né? Ah, o brasileiro está mudando, está mudando. Eu tomo cerveja, nós, minha esposa e eu, a gente tomo cerveja especial desde 2001, se eu não me engano. Era uma dificuldade tremenda achar cerveja. Quando eu mudei para São Paulo, 2006, se eu não me engano, Aqui a gente conseguia alguma coisa, sabe, assim, mas era 100% importada. 100%, só achava cerveja diferente e importada. Cara pra cacete. E aí, quando você visitava meia dúzia de empolhos, você tomava todas, porque eu acho que era o mesmo distribuidor que trazia o mesmo importador que trazia, então você só tinha aquela cerveja. Mas era uma variedade até razoável. Bastante inglesa, alguma coisa belga, não sei o que. Alemão, né? Alemão, bastante alemão. Cara, de, sei lá, 2010 pra cá, 2012 talvez, começou a aparecer alguma coisa. A gente foi na primeira Brasil Brown. Primeira não. Fomos numa Brasil Brown em 2006 aqui, se eu não me engano. Não sei não, era bianual. Então, acho que foram três edições atrás, eu não me recordo quando foi. A gente viu um monte de cerveja brasileira. A gente ficou impressionado. A maior parte lá do sul, do Paraná e tal. Zambi, eu não vou me recordar dos nomes. Mas a cerveja era bem meia boca, assim, sabe? Mas era muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Tinha uma stoutzinha fraquinha, tinha uma USB, tinha uma IPA, bem fraquinha. Cara, hoje, você vai num evento qualquer aí, se eleger, uma infinidade de cervejarias, cara, e boas. Então, ao pequenininho, você não precisa mais comprar cerveja importável. É verdade? Não sei se eu... E você toma uma cerveja como a sua, por exemplo, cara, isso aqui, para que você vai pagar aquela, como é que chama lá, da Brewdog, aquela legona lá que é... Cocô? Cocô? É! Cocô? É! Para que você vai pagar aquilo, cara? 30, 40, mais, né? 80 contas gastando. Era na época que vinha, né? Você faz isso aqui hoje. Tipo, desde que você montou o equipamento, né? Você vai gastar 2 pontos, 3 pontos, vai... O cenário está muito bom, né, cara? E empresas como a sua dão essa alternativa, né, da gente poder construir esse... Montar receitas, experimentar, né? É bem bacana, né? Pois é, uma dos nossos focos, né, é isso aí, ajudar a criar essa cultura cervejeira brasileira. Por isso que a gente tem também essa linha de levedura brasileira, né, que a gente já lançou uma, vai lançar outra agora em breve. A gente quer que apareça mesmo aqui, assim, coisas fantásticas, cara. E a gente tem um cenário brasileiro que pode se assemelhar muito ao americano, né? Pode. A gente, eu acho que é a linha que vem depois, lá a revolução já está em andamento, né? Aqui começou, a gente começou uma revolução do caseiro, eu acho que o brasileiro tem que olhar para o que vocês estão fazendo. A gente lá está fazendo alguma coisa diferente, revolucionária. As pessoas precisam experimentar, tirar suas conclusões, perder o medo de usar a levedura líquida. Porque, cara, eu comecei a usar pouco tempo, tem uns dois meses que a gente começou a experimentar, dois meses, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. É assim, velho, é muito simples, cara. Quer ver, deixa eu pegar um frasquinho aqui na minha geladeira. Quem tem amigo tem tudo, cara. Quem tem amigo tem tudo. Você pega o frasquinho, você pega o frasquinho que tem 200 bilhões de células, não é isso? 200 bilhões. Quanto que tem na levedura liofilizada? 60 e pouco. Lá, quando você vai fazer no Pierce Friends, fala que 110, né? 110. 110, zero, né? Mas tudo bem, aqui tem o dobro. Vamos dizer que a conta do Pierce Friends está certa. Você tirou nova lá, tem 110 bilhões de células. Aqui tem o dobro. Quando eu fazia cerveja, com a levedura, a hora que eu estava colocando água, vocês acompanham isso direto, eu estava colocando água no meu equipamento, a mesma água, eu pegava o elemer, colocava ali, na mesma água da cervejinha, já colocava para ferver, enquanto eu estava fazendo a coisa errada aqui, o elemer ficava fervendo lá, teve um pouco, colocava o papel alumínio ali em cima, deixava aqui esfriando. Se eu esquecesse isso, lembrava isso na hora, eu costumo fazer as coisas, desmontar e ir para ir ajudando o trabalho de guardar. Então, desmontava o frio e tal. Se eu esquecesse de fazer isso, eu tinha que fazer tudo isso, morrer na hora que eu lembrasse. Aí, porra, quando eu começava a fervura, eu ia na minha geladeira lá, tirava o saquinho da levedura, deixava ela aqui se ambientando. Uma meia hora antes de acabar a fervura, abria a levedura, jogava ali dentro, deixava para hidratar, pára, etc. Cara, não é nada complexo isso que eu estou falando, concorda? Com certeza. Mas é um trabalho. Se você esquece daí, você vai atrasar seu processo. Ou então você faz como algumas pessoas falam. Ah, não faz diferença. Abra o saquinho e joga. Cara, faz diferença. Faz diferença. Você que é técnico. Você vai começar a fazer a cerveja, tira ele da geladeira e deixa ali, né? Pode ser no começo, não precisa nem ser não. Pode ser no começo. Só para ele subir um pouco a temperatura. Se você jogar ele com muito frio, vai decantar tudo. Aí você vai com um leg gigantesco. Deixa ele fora da geladeira para ela ficar na temperatura ambiente. Um pouquinho antes de inocular, faz isso aqui, ó. Chacoalhou, 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 chacoalhou. Diluiu tudo aqui, misturou tudo. Resfriou o moço, está lá na fermentadora, aerou, tal, não sei o que. Abre, joga, fecha e deixa ela trabalhar. É muito simples, né, cara? Não tem todo aquele passo. Aquele passo não é complexo. Mas é um passo a mais. Eu espero que você tenha um tempo. É uma preocupação a mais, né? É um negócio que a gente fazendo em casa, já tem tanta coisa, uma mangueira que escapa. Isso aí, isso aí. Puta, esquecido, não sei o que, esquecido, não sei o que. Esquecido, hidrato, aleatório. Puta, que pariu. Aí, aquele stress, né? Hidrato, hidrato, não sei o que. Então, assim, esse tipo de coisa é tão simples de fazer, parece que não. Dá uma tranquilidade tão grande, porque eu não faço mais start, não tenho feito mais. Outra questão, né? Outro start, é isso aí. Uma das coisas que era a propósito de você também é essa, né? Não tem que ficar fazendo propagação. Pois é. Porque, como você falou, é tanta coisa que precisa se preocupar. E eu, particularmente, tive isso em mente quando eu estava desenvolvendo a levedura, né? Porque eu, como cervejeiro, tinha essas questões todas que você está falando. Então, cara, vamos sempre fazer isso aqui. Não precisa disso, não precisa daquilo. Starter, então, você tem que começar dois dias antes a preparar. Você vai abraçar no sábado, na quinta, na noite, já tem que estar preparando ali pra deixar crescendo e tal. Então, se você esquecer, puta, já é. Já é. Não tem o que fazer, né? Tô tentando. Então, e aí, você sabe que é foda. Tem muita gente nova começando a fazer o mesmo, né? Servimos mesmo. E aí, o cara já quer fazer o start. Não é um processo trivial. Não é. Não é. Ó, acabou a porra do cartão. Então, tivemos que interromper meus... Depois que eu vou ver como é que vai ser. A minha escala pegando as coisas pra esquentar. Vamos abrir aqui. Essa é uma? Só a IPA. Uma aí. Uma session IPA. Uma session IPA. Session, geralmente, é aquela cerveja que deu errado, né? Vamos ver se essa aqui deu certo. Faltou uma coisinha. É. Essa é a session IPA que vai dar uma paulada, você falou? Vai dar uma paulada. E que levedura que você usou aqui? Essa é o 08007. 08007? Qual que é? 08007. É Scott Yale. Scott Yale. Bonito, hein? Como é? Geraldo. Eu já usei a América, a London. Agora eu tenho que usar. Olha, eu tô subindo aqui, cara. Uma session que deu certo, cara. Feita em casa, pelo Calil, ó. Por que session, cacete? Porque a receita era session, né? Puta que pariu, cara. Pode ser, cara. Na hora que a gente vai pesar o lucro lá, sopa a lante. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Que lucro você usou aqui? Foi cintra e mosaic. Mosaic. Você sabe tudo. Mosaic é foda, né? Mosaic dá um resultado bem legal. Cara, eu só adorei. Você não conserte nada. Não adorei. Cara, esse negócio de cintra artesanal é um inferno. Porque, assim, é tanta coisa nova que tem surgido, né, velho? Pra você experimentar. Lúculo é outro universo. Lúculo, pra cada três meses, parece que muda. É impressionante, cara. É impressionante. A gente tava falando de... De start, né? Que a turma não... Eu nem não sabe onde cortou o filme, tá? Tá começando aqui igual dois trouxos. O nosso tá falando com o cara, assim, que é a ligação. Aí o cara, pô, tá pagando um tesourzinho ali. Então, de repente, nossa conversa cortou. Ele tava falando de start, de propagação, como é arriscado, né? E o cara que inocula a pôr da cerveja lá, e dali duas horas o cara falou, Pô, mas não tá soltando borbolha no arloque? Não é? Complicado, cara. E tem muita gente, sim. Até a gente tá começando, né? Muda. Muita gente que usa a nossa levetura nova, né? Então, fica um pouco apreensivo. Mas a gente até brinca, que o arloque não é nem simples, né? Não é nem simples. Então, pô, quantas vezes o negócio não borbulhou nada, aí você vai ver, a cerveja já tá derrubou faz tempo, já tá parada. Então, a gente sempre tem essa... Eu tenho fermentador assim, cara. Eu tenho fermentador de 25 litros. Invariavelmente, o arloque não funciona. É assim, é... De 10 cervejas que eu faço, umas 8, ele tem embasamento. Porque ela é aquela pône, aquela boagem. Não veda, né? Não veda. E aí você acha que o negócio não tá trabalhando. Eu desenvolvi duas técnicas, né? A primeira é o foda-se. A primeira técnica é o foda-se. Bem, deve tá trabalhando. Porque, né? Se você fez tudo certo, vai tá funcionando. A segunda, como ele é branco, a gente consegue ver o caos ali também, né? Você consegue dar uma olhada. Você vê aquela sujeirinha, assim, na borda. Quando não vaza. Quando não vaza. Quando a bicha não tá... É... Aquela strongilha ali fez uma... E a... E a... E a RIS que eu tô fazendo lá? A RIS não, a Imperial Sport lá pra compraria. Puta que pariu. Esses são dois sinais. E... Geralmente, cara, eu só vou olhar isso aí um terceiro, quarto dia. Aí eu vou lá e tiro uma medida, porque eu gosto de fazer uma subida da temperatura. Então, a gente tinha que comprar os alimentos bem de fundação, cara. É, não, é... Pra você ter comentado. É sempre que a gente recomenda, cara, nas nossas leveduras, que, assim... Tem um momento de falar, ah, inoculei aqui já tem dois dias, ainda não vi atividade no Airlock e tal. Então, a gente recomenda, assim, primeiro, cara, você... Se você tem... A levedura líquida era um pouco mais... Como são várias secas diferentes, era um pouco mais exigente, assim, em termos do... Do moço. Então, às vezes, se você fizer uma cagadinha com a seca líquida, não teria problema, às vezes, na levedura, vai acantar um pouquinho o Lery. Então, assim, pra ela funcionar bem, se você funciona 100%, você tem que estar arredondido. Se você, às vezes, inoculou frio, não sei o quê, não precisa se esperar, porque tem solução. A primeira coisa que a gente fala pro pessoal fazer, é assim, ah, inoculei aqui tem dois dias e nada. Sobe um pouquinho a temperatura. Sobe um pouquinho? Dois, três graus? Sobe dois, três graus aí. Se vocês olharem no guia de cepas, que deve estar no meu shopping com vocês aí, já está bem espalhado, né? Está bem espalhado. Eu vou deixar um link aí pra vocês, então, desculpa eu te cortar, um link do site lá da Estilago, lá vocês encontram todas as cepas, né, do catálogo. Tem o guia de cepas, né? Já tem lá o guia de substituição, tem uma tabela de substituição bem legal, você quer saber, eu usava a S05, vou largar a mão disso aí, vou usar uma levedura melhor. Vai ter lá qual que você pode escolher da Estilago. É, a gente usa um bom ponto de partida, exatamente pro cervejeiro que está acostumado a usar uma, ele vê ali qual mais ou menos que é a, que é a nossa, que ele pode substituir. E aí, a partir daí, ele olha mais informações nessa nossa cepa e vê se é realmente adequado, ou se procura uma coisa diferente, vai ter o arco-bido, o bicho também lá, vai ter, já tá, a gente tá só informando o site, deve estar pronto aí nas próximas semanas, já tá com uma prévia boa. Vai ter tudo lá, vai ter tudo lá, o arquivo do Prismint já tá pronto também, algumas pessoas já tem. Eu já tenho. Manda um WhatsApp pra mim lá que eu faço isso. Então é assim, ali tem a faixa de temperatura da levedura, né? Então a gente recomenda, geralmente você começa a usar mais baixa, não tá funcionando, não tá atrasando um pouco, não tá com aquele vigor que você queria, sobe um pouquinho. É, o leitime, ele também assim, não é o desesperador, é um processo naturalmente comum, né? É um processo natural, imagina, a levedura, ela foi produzida ali num meio rico em nutrientes adequado 100% pra ela. Aí ela vai pra uma geladeira, aí depois você tira, ela reativa, né? Na temperatura ambiente e tal, fica ali. Só que quando você joga, o meio é diferente, ela precisa de um tempo pra ela se adaptar. Isso é natural. Aí ela se adapta, ela se adapta e começa. Começa a trepar e... Fazer levedorinha, só levedorinha, só brotando. Ela brota. Ela é meio solitária. Nem solitária. Ela é solitária? É, tá com saudade de um dia. Então, assim, a gente sempre fala, no length timing, melhor, pior das hipóteses, você comentou umas cagadas e tal, nos dois dias. Até dois dias, até dois dias. Tem gente que perde um tempo desse, mas eu quero ter feito uma cagadinha, normalmente ela faz. O que mais? Tem gente que inocula, ela 15 graus, ou não tira frascinha gelada, ele joga. Então, essa aí atrasa. Esses cuidados foram importantes. É só seguir a gente falar, a recomendação. Tá no frasquinho, vai estar no nosso site também certinho. E também, claro, a quantidade correta, né? Tem gente, né? Já aconteceu também, de um amigo nosso. Ah, eu ia fazer 20 litros, aí ele tinha pegado o frasquinho, né? Ah, a receita aqui, eu acabei aumentando, deu 35. E jogou um frasquinho ali. Mas, ó, eu vou contar o segredo para vocês. eu, né? Você pega o material de divulgação lá, da Estilab, né? Tá lá. Até 1060 de OG, 1020, 20 litros, é um frasquinho só. Aquela double whipa que nós tomamos na canastra, eu fiz quase 25 litros, e deu 1068 de OG. A bicha fermentou, sim, que foi um espetáculo, cara. Então, assim, é lógico, tá vendo? Tem uns malucos, aí depois vai ficar ligando, mas não é só. Siga a recomendação do cara, siga a recomendação do cara. Mas, se a sua cerveja ficou mais para lá, mais para cá, vocês conhecem o meu blog aí, como é que funciona, né? A gente está aqui para meio que desmistificar. Não é uma ciência exata, não é uma matemática, né? É diferente da matemática. Pode ser que funcione, não sei que não. Mas se não funcionar, não vai ser um desastre, né, cara? Não vai ser um desastre. Você já vira. Você vai, talvez, perder um tempo a mais, né? Para ela ficar pronta, por causa do night time. O bichinho vai sofrer um pouco mais, mas vai sair a cerveja. Sai, sai a cerveja. Vai sair a cerveja. É isso que importa, né? E aí, já, assim, nesse tópico também, o pessoal perguntava, ah, quanto tempo mais ou menos de fermentação? Eu falava, ah, usa seca aqui que fermenta em três dias. Ah, se a gente tem, libeludas aí que realmente fermentam em três, quatro dias. Mas não são todas, né? As cepas são diferentes de si, cada um dá um perfil aromático diferente. Então, assim, tem cepa de qualquer jeito. Em geral, as ails vai de cinco a sete dias para fermentar. E as lagers vão na casa de dez a quatorze dias, dependendo da cepa. Tem cepas que são naturalmente mais rápidas e mais devagar. Vamos dar um exemplo clássico. Aqui, a 2006 é uma cepa sensacional. Você não fez isso? Qual é a 2006, né? Ah, check lager. Não, não. Eu usei a colcha. Usou a colcha. É. Mas eu estou louco para fazer uma pilsa. Você faz uma pilsa sensacional com ela. Dá um floral. Quem já usou, sabe? Só que ela demora 12, 13 dias para fermentar. Mas é esperado, né? Porque a temperatura é mais baixa, né? Mais baixa. Eu só vou embora isso que nós estamos conversando aqui. Eu estava à procura de uma levedura líquida por muito tempo para poder fazer uma cerveja que é mais difícil que a bilsa. E aqui a gente tem alguns fabricantes de levedura líquida competentes no Brasil. A gente está em São Paulo. A capital do país. A maior cidade da BED. Não, não é catinha não. Mas é uma das maiores cidades do mundo. Uma das maiores cidades do mundo. Aqui talvez estejam as maiores lojas do Brasil. Não tem uma porra da levedura de pilsa aqui em São Paulo, cara. Não tinha. Não tinha. É verdade. não tinha. Agora tem. Prazeres da Casa, Ievesta, Alina Moca, Central Abril, a Mister Mube, São Caetano, quem mais? A Companhia da Breja aqui em Guarulhos. Quem mais que está trazendo aqui já? Nessa semana... Bom, aqui são colas. São essas. Essas colas estão vendendo, né? A gente vai colocar no final do vídeo e lá na descrição a lista de todos os milkshops do Brasil. que estão vendendo a nossa bebedura. A gente tem, que eu vou lembrar de cabeça, talvez você lembre de outros lugares, 100% Malte, lá em Juiz de Fora. A gente vai mandar agora pra Bill Bill Beer, lá em Curitiba. Tem lá em... Lá em... Lá em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É... É o que chama a hora que dá. Beer... 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 Wir.... Beer... 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 Dê... Beer... Bon... Beer... A gente não tá sendo injusto não. Certamente nós estamos esquecendo a maior parte das lojas que vendem as devedoras. Que assim, de cabeça vai ser foda. Tem o cara de Marília, tem a Containbera aqui, Valinhos... Paleocano... Beer, tem uma turma aí... 6brill Campinas... 6brill Campinas... 6brill Campinas... Tem uma turma vendendo já. Se você não... O SOS Malt, o SOS Malt, o SOS Malt, o SOS Malt do Sidniz, que também deu uma coisa boa para a gente no começo. Legal. Vai no Amiguaçu, no janeiro inteiro, no janeiro. Então tem uma turma grande, cara, que já está vendendo. E assim, isso é o primeiro passo. Nós estamos numa revolução e a gente conta mesmo com você, que é caseiro, para você dar um upgrade na qualidade da sua cerveja. Nós não estamos falando aqui de um marketing, não. Então, a levedura é muito mais barata do que você encontra no mercado. A levedura líquida da Estilab é muito mais barata do que você encontra no mercado. E muito mais qualidade do que muitas leveduras que estão aí. O preço que você deve encontrar nas lojas é semelhante ou até inferior a leveduras em saquinho. E você vai estar com o dobro de quantidade. Então, ao invés de você ter dois saquinhos, você usa uma levedura, um frasco da Estilab. E variedade, hein? Variedade enorme, velho. Enorme. 23 cefas. Eu usei três até agora. Dá tempo. Eu não pato, esqueci de contar coxa. A coxa. Eu deixo o saco dele. Eu falei, caralho, traz uma levedura para mim aí. Fiz uma lista assim para ele. Ele falou, filha da mãe, cara, esse cara está me escolando. Vamos ter que conhecer ele aqui uns dois meses seguidos. Mas eu estou em leve. É para a gente lá fazer o conteúdo de conhecimento. É isso aí, velho. Mas é assim, ó. Tirem suas próprias conclusões. Experimente, cara. Faz como eu fiz. Teste. Eu peguei e fiz uma cerveja que eu já tinha feito, mas eu adorei, que foi a da Boíba, o single mosaic. Eu tinha feito com a leofilizada. Fiz agora com a Estilab para ver a diferença. Meu, é outro mundo, é outra vida. Levedura líquida é vida, né? Levedura líquida é vida. E uma cerveja. A gente tem que tentar fazer o brasileiro chegar no estágio que ele merece, cara. Porra, é muita gente competente fazendo cerveja aí. E a gente enviou, o Calil me mandou umas amortas aqui e tal para distribuir para uma turma. E eu enviei para alguns cervejeiros, assim, de bastante respeito, cara, no meio nosso. Eu não vou citar os nomes, porque eu nem pedi autorização para os caras. Mas, assim, pelo menos os quatro, que eu respeito muito pela fã, não estou a ver se ver dos caras, não. Mas pela contribuição que eles dão no movimento cervejeiro, o nível de conhecimento que eles agregam e transmitem para as pessoas, só podem ser ótimos cervejeiros. Os feedbacks foram extremamente positivos, até superiores ao que eu esperava, né? Porque eu também, no início, fiquei com bastante receio. Eu sou cabação, que nem eu estou falando. No início do povo caralho, nossa levedura aqui e tal. Não sou acostumado com líquida. Meu, os feedbacks dos caras que têm as manhas, vocês vão ver aí, em alguns canais, que vocês assistem bastante. Eu não vou citar de novo aqui, não porque eu não quero promover os caras. Aliás, eu tenho imenso prazer em promover essas pessoas que ajudam a gente a divulgar cervejeiro. Mas é porque eu não pedi autorização para isso. Mas vocês vão acompanhar... Eu estou louco para falar, mas não vou falar. São Gabriel já sabe quem é, né? É, vocês vão assistir os caras. Vocês acompanham a minha página, vocês sabem os caras que não falam os nomes. Eles receberam. Os caras me dão o feedback. Então, eu fiquei bastante satisfeito. Eu acho que é um passo, um passo, assim, decisivo para a mudança de patamar do nível de qualidade. Nossa, acho que a gente vai conseguir fazer mais barato. Com certeza. Com o processo barato, é só você manter por índice de preço baixo, tá? Não, vai manter. Essa é o principal, talvez o principal ponto da gente ter aberto, né? A empresa, porque é tudo caro, pô. É tudo caro, né? Isso aí, meu dinheiro, ele... Pois é. É o cara que é economizado, né? É, vai entender. E você gastar muito, cara, para fazer uma cerveja boa. Agora... É verdade, né, meu? É verdade. A gente já tem, por exemplo, a Agraria agora que está fazendo o Dayway aqui também, né? Sim, está surgindo bastante coisa nesse sentido. Lúculo brasileiro que a pessoa está plantando agora, está surgindo. Tenho a impressão que logo deve ter alguma coisa no mercado. É, já tem algumas pessoas vendendo, né? Pô, mas ainda é bem insipiente, né? Sim, bem insipiente. E o Mauro, o Altarias também, tanto tem agrária, acho que tem mais também. Tem mais no Brasil agrária, talvez seja maior. É maior, né? É, mas tem alguns negócios que estão surgindo também. Então, vai estar descontando, vai estar descontando. O mercado fica crescendo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Eu acho que é um movimento que não tem mais volta. O brasileiro está aprendendo a beber. A gente, eu não costumo criticar as mainstream. Eu acho que eles têm seu papel. Se o Brasil está no nível hoje que está de cerveja, foi por causa do desbravamento que esses caras fizeram no início, lá atrás. É lógico que virou um próximo, hoje, de baixa qualidade. Não há como negar, né? O brasileiro, ele aprendeu a tomar só aquilo. Então, ele pega uma hipótese aqui, cara. Eu tinha um amigo que ele bebeu, e disse, nossa, que parece chá de losna. Chá de bobo. Não sei o quê. Hoje, você vai na casa do cara, não tem escola mais. O cara toma, não vira uma coloradozinha. Não sei o quê. O cara já fala, é pay-away, é india pay-away. As escuras que ele fala, é stout, é stout, é aquelas amargas, não sei o quê. Então, assim, muda o paradigma. A gente foi ensinado a beber aquilo. Era o que tinha. Agora, a gente está aprendendo a beber cerveja de verdade. A gente está no começo de uma caminhada no centro. Eu acho que, se você pegar os seus amigos, eu falo pelos meus, nenhum dos meus amigos mais é consumidor de mainstream. Nenhum. É impressionante como isso deve ter afetado a indústria cervejeira. Porque as pessoas falam assim, ah, é pouco. Não é. Não é. Se você pega o seu círculo de amizade, você vê quantas pessoas já conhecem cervejas artesanais e preferem cervejas especiais a mainstream. Muitas vezes ainda o custo é um impedimento. A gente sabe disso, mas também entra na nossa proposta. E ajudar a baratear o produto aí. Isso aí. Que faz diferença. Faz diferença. A temperatura lípida faz a diferença do preço, faz diferença da receita. E por pegar um pouco o ganho que você falou, um pouco atrás, você falou dos Estados Unidos, do mercado lá, que é a meta. Tem muita gente que fala que hoje a gente está 30 anos atrasado dos Estados Unidos. E o que está acontecendo hoje no Brasil aconteceu no décado de 80 dos Estados Unidos. Nossa, então a gente tem muito. Então, olha o futuro, né? É, ou até onde eu... Tudo para ir longe. É, até onde eu vi pouco tempo atrás, parece que a cerveja especial aqui no Brasil, a cerveja regional, né, está aí em torno de quase 1% do mercado. Não é nenhum. Lá nos Estados Unidos, coisa de 12, né? Só de 12. Olha o tamanho do mercado. O mercado estava crescendo coisa de 10%. Agora, você imagina, 12% do mercado dos Estados Unidos deve ser metade do nosso global. Consumo é absurdo, né? É absurdo. Então, assim, no Brasil, se esse segmento, a boca é a 10% do mercado, você imagina o tanto de espaço que tem com as pessoas. Até fazer renda, né? O caseiro que quer. Aliás, a Insulab fornece para nanocervejarias, para mim, minhas cervejarias, né? Aliás, a gente trabalha também com cervejarias de todo porte. A gente já usou o nosso levedor em tantos de... Desde 250 litros, né? Normalmente o pessoal começa. Até 4 mil, 5 mil de cervejarias grandes. Então, a gente tem essa... Você que está começando a fazer esse cerveja aí, já está com a produção de 250, 400 litros, manda aí, pode ficar ali, ó. Manda, manda e-mail para a gente lá, liga. Faz alguma... Vai estar o nosso e-mail aí no vídeo aí, na descrição também, e-mail de contato, né? O nosso orçamento também, ele é o nosso produto da cervejaria. Ele é... Eu acho que é bom ele falar isso, que ele é personalizado. Então, muitas vezes, cara, ah, vou usar seca, né? Então, o cara tem que comprar um pacote de 500 gramas de seco para usar 300. E guarda 200, ele fica lá no fundo da geladeira, vai contaminando, vai não sei o quê, que não é legal. Então, o nosso cervejaria liga para a gente, ó, vamos fazer X litros com OG tantos brigs. 1.040, entre OG, 1.060. E a gente calcula a quantidade de célula que precisa e manda. Ah, legal. Você já faz aquilo que o cara precisa, manda e vai usar aquilo ali. Pronto para inocular também, não perde fiabilidade também, não muda o tempo, nada. Mesmo os 4 meses de validade. Tudo que evita do cara, do cervejeiro, né? Gastar um dinheiro, imobilizar um dinheiro dele no fermento que está ali, que vai ser usado daqui 1 mês, 2 meses. Ou também evita o produto ficar ruim. Então o cara compra ali o que ele precisa. Tem bacana a proposta. Tem bacana a proposta. A nossa proposta que o cervejaria está assim. É, digamos que você encontrar um modelo de negócio bem inteligente, né? Fechando lacunas... Fechando lacunas de mercado, né? Porque tem muita lacuna, né? A gente ainda acha que no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de achar levedura ali. Muito. Tinha, né? Porque agora é o seguinte, na sua cidade não tem, manda um e-mail para esse endereço que está na tua tela aí. Fala de onde você é. Se você puder indicar o Bril Shop que tem aí, que você queria ver a levedura, passa para a gente. A gente vai entrar em contato, vai conversar com o dono do Bril Shop, vai levar essa levedura aí. Não interessa o que seja. Nordeste, Rio Grande do Sul, Manaus... A gente manda, né? Né? Manda não. A gente manda, olha o que manda. Manaus, manda sim. E é um mercado que muitas vezes, o norte, o norte, o norte, o nordeste, é um pouco esquecido, né? O pessoal aqui do sul-deste, sul, mas tem também muito cervejinha, cara. Tem muito, né? A gente recebe bem da sua distração. Patilu, cervejaria Patilu, lá do Sul Grande do Fortaleza, pessoal. Vem com a cana. Sou louco para tomar cerveja deles, lá. Fica, acompanha o canal deles, lá. Preciso muita coisa deles. E eu fico vendo, eu falo, pô, de repente faz uma levedura para lá. Faz, vai sim. Com a minha cachorra, chegou a minha assistente aí. Bom, vocês estão vendo aí que de vez em quando ela sumiu. Isso aqui é ao vivo, eu não sei porquê, essa porra da câmera aí de vez em quando ela desliga. Não sei se tem tamanho de arquivo. Bom, a gente já falou aqui, sei lá, amanhã de meia hora. Os caras reclamam do vídeo, né? Já tem um tempo. Bom, eu queria deixar o Calil aí e falar algumas palavras. Você tem mais alguma mensagem a dizer para a turma? Não, acho que a gente falou bem a respeito do produto. O pessoal conhecer melhor a questão do... Você falou do receio, de mudar a cultura, do cara que está acostumado a usar uma coisa e passar a usar outra. Eu acho que a ideia é por aí. Isso que a gente queria passar nesse vídeo hoje. E o pessoal vê também que já tem muita loja vendendo. E provavelmente uma loja aí perto de você. Ah, mas você já tem. Se não tiver, fala que a gente vai colocar lá. Ô, Calil, eu queria agradecer você aí, meu irmão, pela batalha, pelo seu tempo de vir aqui. Trouxe uma cervejinha enquanto a gente vai se despedindo aqui. Nós vamos ficar tomando aqui, porque senão vai ficar muito longa a porra do Vila. Mas eu queria agradecer o Calil, parabenizar pela batalha, dizer para você que nós já entramos de cabeça, vamos fazer o que for preciso aí para ajudar nesse movimento. Porque, de novo, o brasileiro precisa ter à sua disposição coisas de alta qualidade e não ser escorchado ou se presa por causa disso. Você merece ser bem tratado, ter um produto de qualidade e um preço justo. Você deve estar ganhando o seu dinheiro, o lojista precisa ganhar o dinheiro dele e a gente precisa ter leveduras boas. Então, acho que se todo mundo aí tiver ganhando um dinheiro honesto, dentro de uma política de preço bacana, todo mundo fica feliz. Conte com o nosso esforço, que der para a gente ajudar ele na divulgação da imagem que a gente vai fazer. Vou colocar aqui o Calil à disposição de vocês para tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, manda para o e-mail aqui embaixo ou então coloca aí na descrição do vídeo, nos comentários, como vocês fazem, e eu converso com eles, a gente responde lá. 100% dos comentários lá têm resposta, eu faço questão de você perder o seu tempo para falar comigo lá. Eu tenho, no mínimo, o teu respeito de responder. Ele falou, beleza, obrigado, estamos juntos, mas eu leio todos, respondo todos. Se eu não respondi ainda porque está na fila ou eu estou buscando a resposta, você vai ser respondido. As leveduras estão no mercado, de novo, você na sua região, na sua cidade não tem. Nos indique o Brio Shop que você compra os seus produtos e a gente vai falar com eles. A nossa proposta é trabalhar a preço de liofilizada, né? Você vai ter uma levedura de alta qualidade, como já as pessoas que estão usando, estão dando feedback. Faz a experiência, você não tem receio não. Você vai pagar aí 20, 18, 22 reais com um frasquinho de levedura com 200 milhões de selos e você vai ser muito feliz. Tá bom? Obrigado, Calil, obrigado, turma aí. Vamos lá, vamos aqui, ó. Tomando a cerveja artesanal. Essa aqui foi a minha e... Essa foi 8.700. 8.700, Scott Ayers. Scott... Scott Yale. Scott Yale. Tem ali? Você trouxe para mim ou não? Tem, trouxe. Valeu, moçada. Valeu. 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 Aê, Calil. Vai, parceria. Consumo.